Este caso é bem interessante e a gente ria. As coisas do Chico, ele era muito engraçado. Aliás, o Chico sempre estava sorrindo, alegre, contando casos, piadistas. Ele gostava de contar piada, porque a piada saudável é boa, alegria. Alegria é coisa de Deus. Então, ele conta este caso. Tinha uma moça, filha do embaixador da Argentina, aqui no Brasil. Uma moça, adulta, vai conhecer o Chico Xavier. E ela se apaixona pelo Chico Xavier. Inclusive, entrou no quarto, chegou a fechar a porta e o Chico abriu. Ela dizia que estava apaixonada por ele. Aí o Chico, com aquele jeito, minha filha, você está apaixonada pelo Emmanuel, porque eu vou dizendo as coisas do Emmanuel. E ela, não, não, mas eu quero me casar com você. E o Chico, mas nessa reencarnação, eu escolhi levar uma vida de solteiro. Meu casamento é com o Espiritismo, é com a obra doutrinária. E ela, naquela conversa, e o Chico, sempre lindo, mas ela dizia que estava apaixonada pelo Chico Xavier. O interessante é que, tempos depois, aparece o pai desta moça. E vai lá conversar com o Chico Xavier, o embaixador lá da Argentina. E só, seu Chico Xavier, minha filha está apaixonada por você. E eu gosto muito dela. É uma menina muito boa, é um tesouro meu, um tesouro. Eu faço tudo que puder para agradar minha filha. Ela está apaixonada. Eu tenho condição econômica boa, e você vai morar na Argentina, vai ter uma casa boa, vai ter renda que vai dar para viver bem com minha filha. Porque eu sei. Aí o pai da moça falou, eu sei que você é pobre, é feio, não tem dinheiro, mas minha filha está apaixonada por você. O que é que eu faço? E o Chico ria. Mas olha, é o Emano que ela se apaixonou, porque o Emano contando as coisas. E, naturalmente, esse casamento não foi para frente, porque o Chico Xavier, ele realmente ia fazer uma encarnação toda. E a moça se apaixonou, mas é porque o Chico Xavier era só amor. Viveu exemplificando o amor. Chico Xavier é um trabalhador do Cristo. É um cristão de verdade, um espírito de verdade. Então, o Chico Xavier, a pessoa ficava naquele estado, mas eu acredito que também as pessoas deviam se apaixonar pelo São Francisco, pela Mário Tereza de Calcutá, pela Irmã Duz, porque essas pessoas são só amor. Então, por isso que ela tinha isto. Mas, na realidade, quando a pessoa encontrava o Chico Xavier, é como se ele tivesse sentido saudade do Cristo. E, às vezes, ele vinha matar a saudade de Cristo no encontro daquele, porque lá dentro, todos nós temos saudade do Cristo. Então, o ideal é quando alguém puder refletir isso com o amor, como o Chico Xavier. Então, esse caso da moça apaixonada pelo Chico Xavier é muito interessante. E quem não se apaixona com as pessoas ligadas ao amor? A gente se apaixona. Você pensa que o amor é uma força irresistível. Eu imagino, por isso que Jesus atraía aquela multidão. Eu fico imaginando, por isso que aquelas pessoas ficavam ali junto de Jesus e não sabiam sair. Por isso que a Maria, a irmã de Marta, a irmã de Lázaro lá, quando Jesus entra na casa, ela senta nos pés e fica lá, embevecida, escutando, ouvindo, aquela vibração que Jesus ali devia emitir naquele momento. Se uma mãe cheia de amor emite uma vibração que um filho quer ficar junto, imagine as vibrações que o Chico emitia. Por isso que essa moça dizia que estava apaixonada pelo Chico Xavier. São lições para as nossas reflexões. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que te proteja e que você também seja alguém que as pessoas, para matar a saudade de Jesus, venham contra você. Deus te guarde. Até o próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho